Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só, o que seria do mundo sem Ele Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só, o que seria do mundo sem Ele Chega de chorar, você já sofreu demais Agora chega, chega de achar que tudo se acabou Oh, oh, oh